Perguntas e respostas sobre a faculdade de Direito. Essa é a parte 2 daquele vídeo. Já tem um vídeo aqui de perguntas e respostas sobre a faculdade de Direito. Então, se você tem curiosidade em saber a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar logo aqui nos cards. Eu acho que aqui é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales. Eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal e também não deixem de me seguir lá no Instagram. Bom, vamos lá. Eu estou com as perguntas aqui. Eu vou ler pra vocês, tá bom? Depois dessas perguntas, gente, as perguntas acabaram. Então, se vocês têm mais dúvidas em relação à faculdade, é o curso de Direito. Então, vocês me mandarem lá no Instagram, tá? Eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas, tá? Na verdade, eu tô um pouquinho sumida porque eu tô estudando bastante. Mas, assim, os domingos eu costumo abrir caixinha de perguntas e sim. E a primeira pergunta é se eu sempre quis cursar Direito. Não. Não. Tá bom? Assim que eu saí do Ensino Médio, eu tinha, assim, dúvidas em relação a qual curso que eu queria fazer. Em relação, na verdade, a três cursos, tá? Eu acredito que se eu tivesse saído do Ensino Médio e ido direto pra faculdade, eu teria cursado História. Eu não teria cursado Direito por influência mesmo de um professor meu de História. Eu admirava bastante. Gostava bastante. Só que eu não teria gostado, não, tá? Porque a História do Direito Brasileiro e depois a História do Direito na Faculdade de Direito, gente, eu odiava. Era uma das matérias que eu odiava. Com todas as forças, gente. Sinceramente. E olha que eu sempre gostei de História e gosto de História até hoje, mas sabe que quando eu tive História na Faculdade de Direito, eu odia, hein? Não sei se foi pelo professor, foi um professor ou uma professora, né? Mas, enfim, eu não gostei. Então, eu tinha dúvidas em relação a Direito, Economia e História, né? E pesquisando, mas, na verdade, eu fiquei um ano pesquisando, tá? Porque eu era pra ter começado a Faculdade de Direito com 18 anos, mas eu comecei com 19, porque eu fiquei esse ano aí no Lingo, pesquisando mesmo qual a carreira que eu queria seguir, até porque, gente, eu não queria entrar na faculdade pra depois ter que ficar desistindo. Ah, não sei. Não consigo ser assim. Então, pesquisei bastante sobre as três carreiras e qual eu mais me identifiquei foi o Direito. E não podia ter feito melhor escolha, tá bom? Acredito que se eu tivesse escolhido Economia ou tivesse escolhido História, eu seria muito infeliz, eu teria desistido, na verdade, porque eu me encontrei, de fato, no curso de Direito, tá? E eu amo Direito, né, gente? Vocês já sabem que eu sou muito apaixonada por essa profissão. Mas vamos à próxima pergunta. Advogar ou fazer concurso? E qual a melhor opção? Advogar ou fazer concurso? Por que não os dois, né? Por que não os dois? Você pode muito bem ir advogando e estudando pra concurso. Gente, não tem renúncia nenhuma. Claro, obviamente, você vai ter uma vida social aí badaladíssima. Não, não, né? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar bastante, só que tem ônus e bônus, né? Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você tem condições aí financeiras de só estudar pra concurso, só estudar pra concurso, não é o meu caso, tá? Tenho que trabalhar. Então, eu trabalho, estudo pra concurso, tá? A próxima pergunta, eu acredito que tenha me feito essa pergunta aqui, lá no Instagram, porque na primeira parte desse vídeo, vocês viram a minha foto do meu trote. E sim, na minha faculdade teve trote. Eu participei do trote, o trote foi bem legal. Foi aqueles trotes, assim, sabe, chatos, não? Que um fica zoando o outro, não. Foi um trote mega tranquilo. Eu tenho algumas fotos, eu vou deixar as fotos aqui passando pra vocês, né? Eu, gente, eu era mística ou esmorfete, alguma coisa assim. Alguns me chamavam de mística, outros me chamavam de esmorfete. E o meu trote foi basicamente assim, a gente ficava lá no centro de Niterói, né? A gente ficava lá, a gente ficava pedindo dinheiro. Inclusive, eu quase apanhei, porque eu fui pro terminal de ônibus. Olha a ideia da pessoa, gente. Gente, a pessoa vai pedir dinheiro no terminal de ônibus. Hum, aí não deu muito certo aquelas meninas que vendem chip da Oi, né? Pra você, que é de Niterói, você sabe o que eu tô falando. Aquelas meninas que vendem chip da Oi, quase me querendo me bater e tal. Tive que sair correndo com a menina que eu tava. A gente saiu e a gente foi lá pra casa do advogado. E realmente, lá a gente conseguiu dinheiro. A gente ficou pouquíssimas horas e a gente conseguiu quase 300 reais, tá? A gente ficou pouquíssimas horas. E era assim, basicamente. A gente arrecadava esse dinheiro pra depois ir pra boate à noite, tá? E, gente, nesse dia, eu participei do trote e tinha aula. Eu acho que a aula começava 4 horas da tarde. E eu fui pra aula toda pintada de azul, gente, porque eu sou dessas. Vocês acham mesmo que eu tenho cara aqui de quem mata a aula? Não. Posso toda pintada pra aula, mas matar a aula eu não mato, não. Vamos para a próxima pergunta. Como eu mantenho o foco nos estudos? Bom, essa pergunta é engraçada porque vocês acham que o acordo, assim... Nossa, meu dia preferido da semana é o domingo. Então eu acordo no domingo lindo, ensolarado e falo assim... Ah, que saber, eu vou estudar. Oh, coisa boa que eu vou fazer, eu vou estudar. Claro que não, gente. Eu sou um ser humano assim como vocês. Eu não acordo com vontade de estudar todos os dias, né? Na verdade, assim... É tipo, sei lá... Duas vezes por semana eu acordo mesmo com vontade de estudar. O resto eu estudo todos os dias da semana, tá? Só que é simplesmente pura disciplina. É só por disciplina. Por que vocês acham que eu não queria, sei lá, um domingo ir pra praia? Em vez de ficar estudando, enfurnada em casa, fazendo quesitão, lendo livro? Obviamente, eu queria estar na praia. Eu queria, sei lá, ir no shopping, assistir algum filme no cinema. Só que eu tenho que estar em casa estudando. Por quê? Porque foi... Primeiro, foi essa a vida que eu escolhi, né? E para eu alcançar o que eu quero alcançar, eu tenho que me privar de algumas coisas. Eu tenho plena e total convicção que esse é o caminho, tá bom? Porque não dá pra você... Olha, eu advogo, eu tenho um curso pra colocar pra frente, pra atualizar. Inclusive, estudo pra concurso me ajuda muito no curso. Por quê? Eu sempre mantenho os PDFs de vocês atualizados. Por quê? Porque eu tô estudando também. Eu tô estudando basicamente todas as matérias aí que vocês estudam. É, basicamente todas. Só a ética que eu não estudo mais, tá? Mas eu estudo basicamente todas as matérias que vocês estudam. Então, por isso que eu sempre mantenho atualizado. Mas não, eu não acordo com todos os dias de vontade de estudar. Eu tenho apenas disciplina, tá bom? Todos estão de direito, né? A gente tem que ter disciplina, né? Precisa ler muito na faculdade? Será que precisa ler muito? Será que estudante de direito precisa ler? Sim, gente. Sim, né? Temos que ler. E eu acho que durante a faculdade, nós, assim, acabamos empurrando um pouquinho com a barriga e nem temos o costume de ler tanto. É quando nós passamos no exame da ordem e vamos para a advocacia, é aí que nós precisamos ler. Porque nós achamos que, nossa, passei no exame da ordem, já sei de tudo. Minha visa está resolvida. Não. Não. Aí que o estudo começa de verdade, tá? Então, se você não gosta de ler, vai ficar um pouquinho complicado para você. Claro, tem cursos aí com videoaula. Só que vocês sabem muito bem que eu sou adepta aos livros, né? Eu gosto ali dos livros, gente. Quando eu compro algum material em PDF, eu imprimo. Porque eu prefiro o papel, a caneta ali, marcar. Vocês sabem que eu não uso marca-texto. Eu uso lápis de cor. Inclusive, gente, use lápis de cor. Você está assistindo esse vídeo agora, você está no início da faculdade? Use lápis de cor. Lápis de cor não vai marcar no verso do seu vadimeco. E quando seu livro é assim, ó. Por exemplo, assim, com os meus, que são grossos, as folhas são fininhas, então. Não vai marcar no verso. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como é o início da faculdade de Direito? Bom, já tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo como é a faculdade de Direito. Tem esse vídeo aqui, gente? Eu não sei, mas o início da faculdade de Direito é bem chatinho, tá? Porque, assim, você não vai ver as matérias de Direito de fato. Você não vai ver Direito Civil, Direito Penal, Direito Constitucional. Só que hoje eu super entendo. Eu acho necessário, realmente, nós temos aquelas, todas aquelas matérias introdutórias até o terceiro período. Só que no início da faculdade, eu não me contentava, não. Eu queria ter logo Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Constitucional, né? Só que hoje eu me contento e eu entendo plenamente que, realmente, aquelas matérias são necessárias, tá bom? Mas vamos lá. Se eu tinha facilidade de falar em público antes de entrar na faculdade de Direito. Bom, gente, vocês acham que eu tenho uma desenvoltura aqui pra falar com vocês? Assistam os meus primeiros vídeos. Assistam os meus primeiros vídeos que vocês... Vocês não acham nada disso. Mas, enfim... Eu nunca fui uma pessoa, assim, tímida, tímida. Nunca fui, tá? Sendo sincera pra vocês, eu sempre... Não tem problema nenhum. Se eu tiver que, sei lá, vender alguma coisa pra uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu vou criar uma história e vou conseguir vender. Por exemplo, tá? Eu nunca fui uma pessoa tímida. Só que na faculdade de Direito, com certeza, isso ajuda. Só que se você for tímido também, não tem nenhuma objeção você ser tímido e cursar Direito. Já tem, inclusive, um vídeo aqui no meu canal. Só que, é claro, obviamente, o fato de você não ser tímido, principalmente no início da carreira, pra fazer muita diferença. Diferença em quê, Beatriz? Na parte financeira mesmo, né? Em você conseguir, aí, outros meios de se sustentar além da advocacia em si, né? Vocês sabem que os meus nichos são todos voltados ao estudo e à advocacia. Só que, por exemplo, aqui no YouTube, é uma forma que eu monetizo o meu conhecimento. E sim, por causa da advocacia e por causa do meu estudo e blá blá blá. Vocês já sabem disso, tá? Só que, eu nunca me considerei tímida, gente, então... Mas já tem vídeo aqui no meu canal para pessoas tímidas. É isso, não deixe de me seguir lá no Instagram. Se inscrevam no meu canal, deem like nesse vídeo. A gente não... Não esquece de se inscrever no meu canal, não, porque vocês assistem todos os meus vídeos, né? Mas se inscrever no canal, tá difícil. É isso, por hoje é só. Aí, não deixe de me seguir lá no Instagram.